Durante o final de semana do Grande Prêmio da Emília Romanha, teremos a primeira corrida sprint da temporada e algumas alterações foram feitas e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos então ao que mudou na corrida sprint para 2022. No fundo devem passar algumas imagens mais aleatórias, já que não posso utilizar as imagens do Grande Prêmio de Imola totalmente. Vamos começar pelo seguinte, para você que está chegando agora na Fórmula 1 e não sabe o que é a corrida sprint. Basicamente é uma versão abreviada de uma corrida normal que tem uma distância menor, no caso são 100 km contra os 305 km de uma corrida normal. Então nós temos já bem reduzido basicamente um terço do que é uma corrida normal de Fórmula 1 na corrida sprint. A ideia veio para trazer um dinamismo maior nos finais de semana da Fórmula 1, justamente trazendo algo um pouco mais interessante na sexta-feira, que é a classificação e no sábado a corrida sprint, que acaba definindo o grid de largada para o domingo. Então foi daí que surgiu a sprint e é assim que ela funciona em termos de distância. Mas o que muda? Primeiro, os locais foram alterados. Se no ano passado nós tivemos basicamente Silverstone, Monza e Interlagos, em 2022 teremos Imola, Red Bull e Interlagos. Interlagos acaba mantendo, mas as outras duas foram alteradas. Lembrando, como curiosidade apenas, que no ano passado, nos três finais de semana de sprint, tivemos uma batalha ferrenha entre Hamilton e Verstappen, que estavam brigando pelo título na época. Em Silverstone bateram, Hamilton acabou concluindo a corrida vencendo e o Verstappen abandonou. Na Itália bateram novamente e os dois abandonaram. E no Brasil foram para fora da pista, teve polêmica, mas eles se encontraram de novo na pista, o que é interessante ver como muitas vezes, durante o grande prêmio, pós sprint, no domingo no caso, os pilotos tentam minimizar danos ou, às vezes, aumentar a vantagem que conquistaram na sprint. Então, geralmente, eles dão um pouquinho mais de ação na pista. Vamos ver se isso vai se repetir em 2022. Outra coisa interessante que muda para a temporada 2022 é o sistema de pontuação. Se no ano passado os três primeiros colocados marcavam pontos, três pontos por primeiro, dois para o segundo e um para o terceiro, em 2022 a coisa muda de figura. Aumentaram o alcance da pontuação para os oito primeiros e vai ser oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ou seja, mais pilotos ganham pontos, o que dá um peso maior para a sprint. E ela continua, claro, definindo o grid de largada para o domingo. A ideia de aumentar esse alcance de pontos é muito boa. Eu, particularmente, já tinha falado no ano passado que gostaria que a pontuação da sprint fosse algo parecido com o sistema antigo da Fórmula 1, que era até 2009, que também eram os oito primeiros marcando pontos. A diferença é que o primeiro levava dez pontos, o segundo oito, o terceiro seis. E aí, no cinco, quatro, três, dois, um, normal, como já está especificado. É interessante, é legal, eu gosto dessa alteração, acredito que ela vai fazer um efeito interessante e que as equipes vão acabar dando uma importância maior a corrida sprint, justamente por ter a oportunidade de maximizar pontos. Se antes só as melhores equipes tinham essa possibilidade, agora as equipes de meio de pilotão também podem almejar alguns pontos na sprint, o que sabemos perfeitamente que faz grande diferença num campeonato longo e num campeonato em que várias equipes disputam o mesmo espaço no meio do pelotão. Então, sim, é importante, é interessante e acredito que vai ser uma adição muito legal. Outro ponto que foi alterado para 2022 é que agora o pole position não é mais aquele que fica em primeiro na corrida sprint, e sim quem faz a volta mais rápida no Q3 da sexta-feira. Portanto, vai ter essa alteração após uma reclamação de pilotos e também de fãs de que não fazia sentido o vencedor da sprint ser chamado de pole position. Agora, então, o pole position é quem faz a pole, basicamente, na sexta-feira para a corrida sprint. Em termos de custos, nós também temos uma alteração. Lembrando que a ideia inicial era ter seis corridas sprint em 2022, mas as equipes bateram o pé e acabou sendo alterado para três corridas sprint. E nós temos, então, de acordo com o regulamento, cada equipe vai poder gastar 150 mil dólares a mais por corrida sprint, com 100 mil dólares adicionais permitidos se um dos carros da equipe abandonar, ou seja, se tiver um acidente, alguma coisa, a equipe ainda pode utilizar um pouco mais de dinheiro por conta da sprint, que é uma preocupação das equipes, já que tem o teto orçamentário, que é algo que acaba, sim, sendo relevante para todas as equipes na construção dos seus carros e manutenção. Lembrando, custos de desenvolvimento, manutenção, etc., tudo entra no teto orçamentário. Então, cada 100 mil, cada 200 mil, cada 1 milhão faz muita diferença no final das contas. A reconstrução do carro da Haas, por exemplo, custa uma grana e isso prejudica. Toda equipe que bate um carro acaba tendo esse prejuízo e, no final das contas, nós vamos ver como cada uma vai lidar com o teto e é uma questão agora de eficiência. Então, a sprint tem, sim, esse aumento de orçamento para as equipes, justamente visando não prejudicá-las. Outra alteração interessante é que agora não vai mais se chamar sprint qualifying e apenas sprint. Então, se a gente chamava de sprint race, sprint qualifying e tal, não, agora é somente sprint. E, finalmente, a Fórmula 1 decidiu que seria esse o melhor nome. Então, em linhas gerais, como ficou o final de semana de corrida da sprint na Fórmula 1? Basicamente, na sexta-feira nós teremos um treino livre de uma hora e depois, ainda na sexta-feira, uma sessão de classificação, como estamos acostumados, Q1, Q2 e Q3. Já no sábado de manhã, a segunda sessão de treino livre de 60 minutos e depois nós teremos a corrida sprint de 100 quilômetros. Portanto, o final de semana permanece com o mesmo esquema do ano passado. No domingo, obviamente, nós temos o grande prêmio completo, que é a corrida principal que vale mais pontos e, obviamente, tem a distância maior. Imola, Red Bull, que é a Áustria e também Interlagos, o Brasil, serão as corridas sprint dessa temporada. E eu quero saber, você está com expectativa? Você acha que as alterações foram boas? Você acredita que a Fórmula 1 pode incrementar ainda mais esse sistema? Você acredita que as corridas podem ser melhores se eles fizerem algumas alterações na sprint? Diz aí nos comentários. Também quero saber, você acredita que mais sprints teriam um efeito positivo na Fórmula 1? Você acredita que a sprint é melhor do que, por exemplo, inverter o grid? Fica mais interessante? Nós lembramos o que o Hamilton fez ano passado no Brasil, tanto na sprint quanto na corrida principal. Se você coloca as equipes grandes lá atrás, elas têm que recuperar terreno e o show acaba ficando mais interessante. Só que muitas pessoas não veem isso como orgânico, seria um artifício para você gerar emoção. E aí nós entramos em vários debates sobre o que seria, então, legal, natural, o que seria automobilismo de verdade, mas, enfim, aí é uma outra questão. Quero saber a sua opinião nos comentários, diz aí se você gosta da sprint, e, claro, vamos ficar de olho no grande prêmio de Imola. Te convido a se inscrever, compartilhar, assistir, curtir o canal e também dar sugestão de conteúdo. Nós temos vídeos praticamente todos os dias, tanto com opinião, com informação, curiosidades para você. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, 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 tchau!